É a caneta, mãe Ela chega a piscar quando eu faço Aê, emociona não, hein É o DJ Marcos Oliveira, porra É o DJ dele É que ela fode muito bem É igual ela, eu penso que não é É que ela fode muito bem É igual ela, eu penso que não é É o DJ, quer whisky, quer redbook, quer balinha Você chama suas amigas Você chama suas amigas Ela é puta, puta, lá do papagaio Ela é puta, puta, lá do papagaio Puta, 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 lá do papagaio Ela chega a piscar quando eu faço Ela vem mamando sem parar Eu peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentado Esse cachorro tá batendo no saco É piranha que eu tô borrado É o DJ Marcos Oliveira, tá? Então tá, ai, DJ泥 K lady! Bosh, bosh, bosh Star zo Vai no Teco, bico.. strony Fan Tá de coupum de fichando na boca Tá de coupum de fichando na boca Cadê douno Apresento pra você DJ Léo LG Ei João, seu fú pro Olha só Agora o DJ menor dá dois, vai mandar pra ti É Canedo Punk, porra